Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Vamos falar de Grêmio. Saiu a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Mirassol nesta terça-feira de Carnaval. Tem duas novidades importantes e uma baixa. Uma baixa nesta lista de relacionados aí. A gente vai tratar disso a partir de agora neste conteúdo e uma leitura sobre o posicionamento de Romildo Bonsan Júnior. E como o torcedor do Grêmio recebeu o posicionamento dele no episódio da pedrada no Clássico Granal. Na pedrada da pedrada no ônibus do Grêmio no Clássico Granal. Tudo a partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga. Vem com vaga e vem com quitaboletos.com.br. Tá aqui o DDD, tá aqui o WhatsApp com o DDD 55, tá? quitaboletos.com.br é uma empresa gaúcha que tem ajudado muita gente. Aliás, agradecendo a todos que me mandam o print lá, a vaguinha. Quitaboletos me ajudou bastante e tal. Obrigado a todos pela confiança no meu trabalho e no trabalho da Quitaboletos também, porque boleto atrasado deixou de ser dor de cabeça. Eles vão quitar pra você, você não tem cash, eles quitam e você parcela em até 12 vezes em mais de um cartão de crédito. É ou não é uma facilitação? É sim. Quitaboletos.com.br. O site 55, o DDD desse WhatsApp salva e compartilha no grupo dos amigos. Saiu a lista dos jogadores relacionados, tá na tela aí, tá na tela por cima do Vaga aí pra vocês acompanharem com calma. Mas tem dois destaques, duas novidades aí. Benites e Diego Souza, tá? Dois jogadores que não estavam relacionados para o Clássico Granal, estão recuperados, viajam com a delegação. Eu não tenho ainda a certeza do time do Grêmio, mas pode ser sim que o Benites seja titular, assim como o Diego Souza, tá bom? A ausência aí é o Vidya Sante, né? E o Ferreira. O Ferreirinha ainda não está pronto, mas muito provavelmente estará à disposição do Roger Machado para o Clássico Granal. Vidya Sante. O Vidya Sante treinou, entre aspas, ele correu em volta do gramado do CT Presidente Luiz Carvalho na manhã desta segunda-feira. Eu quero só um recadinho aqui. Eu quando faço o conteúdo aqui, o meu canal, ele é para torcedor de bem, torcedor que não é maldoso, que não tem má intenção e que não é associado a marginais, tá? Então assim, estão vendo que tem muitos colorados que estão fazendo uma ironia, né, sobre a volta tão rápida assim do Vidya Sante, como quem diz assim, são poucos, é verdade, são pouquíssimos, né? Mas como quem diz assim, ah, viu só, não foi nada no Vidya Sante, o Grêmio armou todo esse cenário para não jogar o Clássico Granal. Não é para você, se é que tem alguém aqui, que eu faço conteúdo aqui no YouTube, tá? Não é para esse tipo de torcedor que eu faço esse conteúdo aqui. Parece que, parece que assim, ah, não matou, o cara não ficou em coma, então não foi nada, né? Julga o episódio de uma forma isolada, não tem a capacidade de enxergar o macro e a gravidade da situação porque foi um torcedor do seu time, um torcedor do seu time que fez e o Inter foi prejudicado, o Inter foi prejudicado mesmo, né? Porque vai ter a possibilidade de perder jogadores que estão pendurados, vai ter um dia a menos, eu considero que o Inter foi prejudicado, de fato. Então o Vidya Sante, só para explicar, ele correu em volta do gramado porque a lesão que ele teve foi uma lesão leve, embora o nome, né, traumatismo craniano ou concussão cerebral seja, seja algo assim que chama a atenção, ele teve num grau leve e o Grêmio tem um corpo médico altamente competente e responsável que fez a avaliação, fez os exames e disse, ele está liberado para dar voltas no gramado correndo, tá? Então aos que lamentaram que o Vidya Sante não morreu, eu desejo, eu não desejo nada, eu só não quero que vocês fiquem aqui porque o meu conteúdo não é para esse tipo de torcedor. Então o Vidya Sante está voltando, graças a Deus não foi nada grave com o Vidya Sante, ele está voltando e em breve ficará à disposição do técnico Roger Machado. Sobre o episódio, tá? Sobre o episódio da pedrada e da postura do presidente Romildo Bousan Júnior, tá? Que na minha visão errou em algumas declarações e errou ao não sentar à mesa com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol e com o presidente do Internacional Alessandro Marcelos. Mas na visão da torcida gremista, onde ele tem uma popularidade muito baixa após o ano do rebaixamento, ele ganhou pontos. E é possível, e é nítido, é possível observar isso dando uma espiada na rede social. O presidente foi muito bem ao se posicionar imediatamente contra a realização do jogo, dizendo que o Grêmio não jogaria o clássico granal. Ele se posicionou de forma firme. O Grêmio vai tirar benefícios dessa situação. São benefícios paralelos. Óbvio que ninguém queria que isso acontecesse para o Grêmio tirar vantagem de alguma situação. Mas já que aconteceu, o Grêmio tirou vantagens. E o presidente soube se posicionar, soube se portar nos microfones e soube comunicar muito melhor que o presidente do Internacional, Alessandro Marcelos. Então, não era de interesse do presidente Romildo Bolsa Jr. sentar à mesa naquele momento para concordar, não concordar com o presidente Alessandro Marcelos, para fazer jogo de cena. O jogo de cena que o presidente Romildo Bolsa Jr. precisava fazer, na visão dele, era jogar para o seu torcedor, para aumentar a sua popularidade. Então ele se posicionou, foi lá no hospital, tirou uma foto ao lado do Vidya Santi, voltou aos microfones. Acho que ele errou quando ele disse que o torcedor do Grêmio teve um comportamento exemplar dentro do estádio. Não teve. Aconteceu o que acontece em todo o clássico granal. Os torcedores arrancando cadeiras lá de cima, jogando embaixo nos torcedores do Internacional, que devolviam, né? Alguns devolviam as cadeiras quebradas, quebraram o banheiro do visitante lá do lado de onde estava a torcida do Grêmio, depredaram tudo. Então o comportamento foi longe de ser exemplar. Mas o presidente precisava desse posicionamento para aumentar a sua popularidade. Eu concordo com o que ele fez. Algumas coisas, a posição firme dele de não ter o jogo, eu concordo. Mas não sentar à mesa com o presidente Alessandro Marcelos e com o presidente da Federação Gaúcha foi um erro, na minha opinião. Mas um erro calculado por ele para aumentar a sua popularidade com a pedrada. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.